Você sente cansaço, desânimo, insônia, a memória está falhando, dores pelo corpo? A deficiência de coenzima Q10 pode estar causando esses sintomas, mas você provavelmente já sabe disso. O que você pode não saber é que existe uma substância que combinada com a coenzima Q10 aumenta muito a sua eficiência. Olá família, bem-vindos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você tem mais de 40 anos, provavelmente já usa coenzima Q10 e sabe como ela melhora a energia e a disposição. Mas, associando com taurina, isso mesmo, aquele famoso aminoácido que te dá asas, esse efeito é muito superior. Nesse vídeo, além de mostrar como usar essa associação incrível, falo quem realmente precisa suplementar coenzima, as doses corretas, os horários corretos e até mesmo como conseguir desconto nas melhores marcas. Então, like nesse vídeo, já deixa meu joinha, não se esqueça de compartilhar nos seus grupos e me diga, você usa coenzima Q10? Com que propósito? Qual a dose, qual a marca que você usa? Coloque aí nos comentários abaixo. Bom, meus amigos, então nesse vídeo eu vou falar da importância da coenzima Q10, não só para a geração de energia, não só para a disposição, mas também para prevenir uma série de doenças. Vou falar dessa associação da coenzima com a taurina, que aumenta muito a sua potência, a sua eficiência. Vou falar das doses, vou falar da maneira correta de usar, tem muita gente usando coenzima errado, jogando dinheiro fora. E vou falar, inclusive, como você pode conseguir excelentes descontos com as melhores marcas. Afinal de contas, uma boa coenzima não é barata, então você precisa achar o melhor momento para comprar e esse momento está chegando, hein? No final desse vídeo eu vou falar para você como você consegue bons descontos. Bom, a coenzima Q10 atua no nosso corpo em diferentes frentes. Primeiro, ela é um excelente antioxidante. O que são antioxidantes? São varredores de radicais livres. Os radicais livres são produzidos o tempo todo no nosso corpo e eles acabam atacando as nossas células, danificando o nosso DNA. Isso promove um envelhecimento mais precoce, isso pode gerar células defeituosas que vão acabar se transformando em um tumor, se transformando em um câncer. Então, olha a importância dos antioxidantes. E a coenzima Q10 é um dos mais eficientes. Mas a sua grande função é na geração de energia. A coenzima Q10 é responsável pela geração de energia lá na nossa mitocôndria, que são as baterias que estão em todas as células do nosso corpo. Então, se você tem bons níveis de coenzima, as suas baterias estão atuando 100%. Se esse nível cai, a sua bateria reduz para 90%, reduz para 80%, vai reduzindo. E aí o que acontece? Você fica sem energia, sem ânimo, sem disposição para nada. E pior, pode gerar outros efeitos colaterais. Por quê? No nosso cérebro, por exemplo, é onde mais tem mitocôndrias, ou seja, onde mais precisa de coenzima. Se falta coenzima, se falta energia, aí vem o problema, a dificuldade de raciocínio, a falta de cognição, a perda de memória, muito comum quem tem baixos níveis de coenzima, ter perda de memória. Pode gerar uma demanda energética ali no coração e ele não consegue por falta de coenzima, porque o segundo órgão que mais tem mitocôndrias é o coração. Então é importante, eu vou falar daqui a pouco para quem tem insuficiência cardíaca, e toda a geração de energia do nosso corpo. E essa falta de coenzima pode gerar, inclusive, dores pelo corpo, isso mesmo. Às vezes está com dor pelo corpo, acha que é alguma outra coisa, é falta de coenzima. E aí vem a questão mais interessante. Quem precisa, moça? Quem precisa tomar coenzima Q10? Bom, primeiro, antes de eu falar da associação dela com a taurina, primeiro, quem já passou dos 40? Infelizmente, infelizmente, a partir dos 40 anos, a nossa produção de coenzima Q10 vai diminuindo. Vai diminuindo ano a ano. Por isso mesmo que as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando sem ânimo, sem disposição. É falta de coenzima Q10. Então, passou dos 40, já é interessante você estar suplementando, estar repondo. Quem faz uso de estatinas, que são esses medicamentos para reduzir o colesterol? As estatinas, elas atuam numa enzima conhecida como o HMG, que é o arredutase. Essa enzima atua lá na via do mevalonato. Ela reduz a produção de colesterol, que é o propósito desse medicamento. Não vou nem discutir aqui se é bom ou se é ruim, tá, pessoal? Isso é propósito para outro vídeo. Mas a via do mevalonato também produz coenzima. Então, reduz o colesterol, mas reduz coenzima. Então, olha o tamanho do problema. Já passou dos 40, já reduz de forma natural. Aí toma estatina, reduz mais ainda. Por isso que quem toma estatina é comum ter sintomas como perda de memória, dificuldade de raciocínio, dores pelo corpo, muito comum, tá? Pode ser o seu caso. Converse com o seu médico. Se você tem que tomar estatina, você tem que tomar coenzima. E aí o seu médico vai definir lá a dose, se é 200, se é 300, se é 400 miligramas. Ou se é uma dose preventiva de 100 miligramas. Muito importante isso. E você pode se beneficiar muito com a associação com a taurina, que eu vou falar daqui a pouco. E quem sofre de insuficiência cardíaca, tá, pessoal? O segundo órgão que mais tem mitocôndrias é o coração. Ele tem uma demanda energética enorme, ele precisa de muita energia, e se falta coenzima Q10, acaba tendo mais dificuldade ali no funcionamento do coração. Então, muito importante quem tem insuficiência cardíaca fazer a suplementação de coenzima Q10. Interessante conversar com o seu médico também. Bom, assim, e essa associação com a taurina? A taurina ficou famosa, né, com aquele refrigerante que te dá asas, né, que você toma e ganha uma energia, e é verdade, tá? A taurina é um aminoácido que ajuda muito ali na mitocôndria. Ela atua junto com a coenzima Q10 ali na geração de energia. Por isso que é o segundo aminoácido mais abundante do nosso corpo. É a taurina. Por isso que ela é fundamental, ela acaba atuando como um cofator. Ela acaba ajudando a coenzima Q10 nessa geração de energia. Então, bons níveis de coenzima e bons níveis de taurina ajudam muito nessa geração de energia. Mas a taurina atua numa outra frente. Principalmente lá no nosso cérebro. Ela é uma indutora do GABA. Ou seja, o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, é o aminoácido responsável pelo nosso relaxamento. Ou seja, a taurina, além de dar energia lá na mitocôndria, ali no nosso cérebro, é onde mais tem mitocôndrias, ela ajuda a relaxar você à noite e ter uma boa noite de sono. E claro, uma boa noite de sono é energia no outro dia. E atua também melhorando a condutividade elétrica lá nos nossos neurônios. Melhorando a memória e melhorando o raciocínio. Tá vendo? Como que as duas atuam de forma simbiótica. E a dose, moça? Qual a dose de taurina, dose de coenzima? Bom, a dose preventiva de coenzima, por exemplo, você passou dos 40 anos, já quer tomar de forma preventiva, em geral é 100 miligramas. É em miligramas. E aí você associar taurina com 400 miligramas. Ou seja, 4 vezes mais. Então pra cada 100 miligramas ali de coenzima Q10, 400 miligramas de taurina. Essa é a dose padrão preventiva. Claro que você toma estatina, se você tem suficiência cardíaca, você tem que conversar com o seu médico pra fazer esse ajuste de dose. Já existe aqui, não precisa tomar separado, tá pessoal? Já existe aqui no Brasil um suplemento que tem a coenzima junto com taurina, tá? Eu vou pedir pra colocar aí na tela qual que eu uso. Eu uso um que já tem coenzima, já tem taurina, e ainda vem com zinco e metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12, que melhora muito ainda a energia, tá? Vou pedir pra colocar aí. Tá lá na minha lista de suplementos, tá pessoal? Tá lá na minha lista de suplementos, a marca que eu uso, que eu utilizo. E é muito importante a hora de você usar essa coenzima, pessoal. Coenzima Q10 precisa ser tomada com alimentos gordurosos, ou seja, junto com as refeições. Não adianta tomar coenzima em jejum de manhã. Ela vai absorver muito pouco. Ela absorve mais com gordura. E a absorção da coenzima, ela é difícil. Ela é muito prejudicada. Então, a gordura ajuda nessa absorção. Então, sempre fazer a suplementação junto das refeições. Sempre junto das refeições. Bom, assim, e o preço? Você falou que bons suplementos, e aí vale não só pra coenzima, né? Vale pra magnésio, vale pra ômega 3, vale pra colágeno tipo 2. Bons suplementos de qualidade, em geral, são mais caros. Então, você precisa aproveitar a Black Friday. A Black Friday já tá chegando aí. Muitas marcas já estão fazendo, tá? Muitas marcas já estão fazendo. A marca que eu uso, por exemplo, já entrou na Black Friday, já está dando até 50%. Eu compro lá, pessoal, agora eu ganho 50%. Ainda ganho cashback, ainda ganho dinheiro de volta, tá? É só você entrar lá. Vou pedir pra colocar o site aí. O site tá na descrição do vídeo, tá, pô? Eu uso da Nutriage, tá? Você não pode esquecer de colocar o cupom deles da Black Friday, tá? O cupom deles da Black Friday é BLACKNUTRI. Vou pedir pra colocar, vai aparecer aí como que escreve, Black NUTRI. Então, é o momento de você aproveitar e comprar bons suplementos por um bom preço. E aí, eu aproveito e faço o estoque para o ano inteiro. Eu vou lá, compro meu magnésio, já compro meu ômega 3, já compro a coenzima Q10, já compro todos os suplementos que eu preciso nessa época e já faço o estoque pro ano inteiro. Tá aí uma dica pra você economizar nos seus suplementos. Pessoal, meu site, www.dedidadoerderreymoassi.com.br Lá tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, a coenzima que eu uso tá lá. Lá tem os meus cursos, tem materiais gratuitos, minhas outras redes sociais tá lá. Não deixe de conferir o meu site. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, pessoal. Basta clicar aí em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho e não esquecer de marcar todas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil pra você. Não se esqueçam de compartilhar com seus grupos. E não esquece o meu joinha, hein? Esqueceu o joinha lá na frente? Coloca meu joinha aí agora. Um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima conversa.